Olha, mas ele não tá no bagulho aqui do lado, aqui não. Salvou, hein? Salvou, hein? Olha, você é uma menina muito linda. Valeu. Fala, galera! ZiegField na área. Hoje com um jeito diferente, trazendo, é claro, o nosso querido Bleach Brave Soul. Galera, dia de co-op com os manos. Esse co-op é diferente, tá, galera? É mais explicativo, informativo e a gente vai passar algumas dicas de como se dá bem no game. Terminar os co-ops, chegar no máximo, fazer tudo o que tiver pra fazer. E apresentando pra vocês aqui, estou com o meu querido amigo... Reykjil. Reykjil. O meu... Errou! Errou! É a minha mão, mano. Dá um cuidado no pote. Caralho, bora. Fala, senhor. O meu nome é o cara de novo. O cara de trava. Meu nome é... Meu nome é... Tiger. Nem ele nem o meu nome. Vamos entrar no game e mandar bala. G2A.com. G2A.com. O que seria o co-op? É realmente a parte de multiplayer online do game pra jogar com os amigos, né? Basicamente, a gente não precisa estar na mesma LAN, nem nada do tipo. A gente só precisa estar conectado online, como o jogo funciona mesmo. Só que o co-op em Bleach Braves Soul, ele é em real time. Ou seja, basicamente, ele é como a gente estivesse jogando na versão solo. Nós podemos andar com o nosso personagem, usar as habilidades, fazer tudo que tem direito, como se estivesse jogando solo, só que com os amigos dentro da mesma sala. Ou seja, a gente forma aquele time e vai fazer uma tela em questão. E aí, normalmente, essas telas são um tanto mais fortes e mais difíceis do que as telas normais. Mas, claro, elas têm os seus níveis. Então, aproveitando um pouco, nós estamos aqui no período do Getsuga Friends ainda, né? Que é um dos eventos que está rolando no game. E ele também tem a sua parte no co-op, como eu já mostrei nos outros vídeos. Então, ele começa aí do 1 até a 5ª parte. Mas o co-op normal, ele tem as suas telas principais. São essas daqui, né? A parte do Gotei 13, os Visards e a Rankers, por enquanto. Basicamente, galera, funciona assim. Quem não tem essas fases aqui, provavelmente, só vai liberar as outras conforme faz a anterior. Então, para liberar a outra parte, você faz a parte 1, por exemplo, né? Pegando o Gotei 13. Você faz aqui o Esquadão 4 para liberar o 3, depois o 10. E vai assim por diante, como em todas as outras. E, para finalizar a explicação a mais, nós temos essa tela aqui, né? Essa fase, que é o acessório Fuson Thrill. FIAL. FIAL. Bom que os caras manjam de inglês, ela não fica errando tanto. Ela funciona diferente, galera. Ela tem um sistema que muda todo dia a premiação e a cor, no caso, que vocês vão estar trabalhando. Basicamente, ela dá esses dois acessórios aqui, que vocês estão vendo. Que são acessórios 4 estrelas, mas ele não é, assim, algo extremamente bom. Ele ajuda um pouquinho ali, dá para melhorar um personagem. Mas, basicamente, essas telas dropam itens da cor do dia. Então, vocês veem aqui, ela começa de, por exemplo, moa, domingo, né? Não, o Sunday é domingo. Aí é a segunda. O segundo, né? É porque tem um esquema aqui no Japão, é para frente. E, quando dá mais ou menos meio-dia do domingo daqui, já mandem dele lá. Ah, é verdade. Por isso, o tempo do Blitz é meio maluco. Bom, cada dia aqui da semana é uma cor diferente. E, chegando no sábado e domingo, né? É grana, é dinheiro. Então, dropa coins. Chega de explicações, vamos lá, galera. Vou mostrar aqui só alguns detalhes. A gente tem algumas funcionalidades a mais. Com essa daqui, quer de trocar o personagem antes de entrar no game. E eu vou com o meu monstro, ó, aqui do velho Yama. Os caras aí já vão escolher o dele, vocês só vão ver quando a gente entrar no game. Aí nós temos duas funções aqui. Random Match, que eu posso entrar numa fase sem gastar os meus tickets. Então, no caso, eu não estou criando a tela. Eu estou entrando numa que já está criada. Isso aqui é para entrar em telas aleatórias, né? Que qualquer outra pessoa criou aí no mundo do Blitz. E a gente tem a forma de entrar diretamente na sala. Mano, você não pode jogar com esse gão no chaco, cara. Tá bom, cara. Vou trocar o gão no chaco, não. Tá aqui, ó. Entrando diretamente, né? Que é esse Enter Room Number. Você digita aqui o número da sala. Dá um Enter e entra na sala. E está em questão. Então, eu vou criar e eles vão entrar. E agora a gente vai chamar o nosso querido amigo e convidado especial Grimo Joe, hein? Vamos mandar aqui para ele e vai entrar na sala junto com a gente. Então, vamos lá. Vou criar aqui a última do Getsuga Friends, que eu não terminei ainda. Então, eu preciso ganhar essa tela, hein? Nossa, não fez aí. Eu não fiz. Vocês têm que me ajudar, hein, Maury? Bora, hein? Bora, criando a room aqui. Entrem aí na sala. Vamos ver os cabra entrando. Cabra entrando é foda. É, tem verdade. Só o homem não entrou, você vai entender errado. Getsuga Friends e parte 5. Olha, galera, uma das outras funcionalidades, acabou de entrar um Oliver aqui. O último dos participantes é essa daqui, ó. Esse botão serve para a gente olhar os itens e os equipamentos dos amigos, né? Das pessoas que estão na sala. É bom para dar espiado. Todo mundo 100%. Só eu que não. O meu também é um 26 ali, ó. É uma lixo, ó. É um personagem aí. Não precisa esquentar, não. Porque por estar comigo, está com Deus. Vou dar um high aqui também. Você segura, né? Você segura, né? Segura, segura. Tá gostoso. Vai. Dá o Red aí. Dá Red. Gets Red. Aí, ó. Vai, Oliver. O Oliver parece que está caindo aqui, ó. Olha o Wi-Fi. Olha, mano. Está baixinho, mano. Ele saiu, ó. Ele caiu, hein? Não caiu, mano. Caramba, bicho. Está de rosto, mano. Ae, dobro. Ae, suscitou mesmo. Ae. Please, sete o Red aí. Vamos mandar, hein? Ae, que ele vai pegar. Ae, ele vai pegar o... É. Vamos lá, mano. Esse... Esse status aqui fica bom para o final. É, apesar que vocês não vão dar tanto dano, mano. Porque vocês têm o mesmo bagulho. Tem que estar tudo laranjinha, mano. Laranjinha. Não esquenta não. Vai dar certo. Deixa eu explicar já para os caras o que é a nossa estratégia. Galera, a estratégia é o seguinte. Uma das formas que a gente até entrou em consenso, que para terminar um co-op, sem a galera se sofrer muito, para chegar no boss inteiro, o ideal é soltar os especial moves nos bichos. Porque os bichos que são o real perigos das caras, o boss, às vezes a gente chega lá, a gente fica indo de um lado para o outro, lá a gente mata eles. Agora, os bichos são terríveis. Agora, os bichos são terríveis. É, não precisa gastar não. É, não precisa gastar não. Vamos na próxima. Vamos ver. Se tiver muito bicho... Ai, estou morrendo. Sai, sai, sai. Mano, dois bichinhos pegou eu, já era, mano. Ai, eu acabei de tocar. Já, é gastar não. Cara, o que é isso? Ele está atrás de mim. Agora é hora de usar. Eu estou apanhando. Não, eu vou me recuperar. Se quiser usar nesses grandão aí, mano. É que eu estou nervoso aqui, o cara da celebridade do meu lado. Não, fica assim. Olha aqui. Já foi, já foi. Travei, travei. Ai, ai, tomei. Tô morrendo aqui, mas eu não. Aqui é uma espada da monstra. Caraca, esse, mano. Esse Vasto Lorde é um bicho, né? Não, mano. Que forte, tá? Agora eu me recuperei. Faltou um jogo. E aí, vai querer usar ou não? Deixa que eu use aqui. Já usa essa bosta. Não, não. Já foi. Agora três bichos. Três bichos. Três bichos. Acorda essa porra? É? Eu não sei cortar. Olha o cara, mano. Não assiste meus vídeos. Cara, se diz meu amigo. Mano, já falei qual é a estratégia de bagulho aqui que eu faço, né? É aí que eu vou pra cá, mano. Sai, 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 sai. Ó, galera. Só um adendo, tá? A maioria do... Da galera que joga, acho que em aparelho... Aparelho, né? Não aparelho. Aparelho celular sempre trava no co-op pelo tanto de bicho, um dano que ele sobe. Já, mano. Já vem um... Aí, ó. Valeu que eu ia me recuperar, mano. O negócio tá indo bem, saindo bem. É. Ou seja, a maioria das vezes tá travando de nós tudo, tá? Mas foi por causa dos bichinhos lá. O bichinho pegou e travou, mano. Olha esses bichos que já batem de longe aí, cagando nós. Olha essa travadinha aqui que é borra. Agora é hora, hein? Eu nem tô filmando vocês direito, hein? Quem quer usar aí? Mano, o Coisa tem dois, o Oliver. Mas ele não tá... Ele não tá no bagulho aqui do lado, aqui não. Aí, salvou. Ah, salvou, hein? Salvou, hein? Olha. Ah, você é uma menina muito linda. Valeu. Não pegou. Pegou aqui. Pegou aqui. Pegou aqui. Aí, dá um... Ai, ai, olha esses bichos aí. Esses daqui... Pega o grandão, pega o grandão. Pega o grandão. Isso aí, isso aí, isso aí. Toma, toma. Toma. Olha esse velho, ele assa, mano. Olha, é um bicho aqui, ó. Toma. E aí? Caramba, mano. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Vai melhorar, tá? Mas o que é isso aí? Mano, do céu. Olha essas desgraças, esses demônios. Eu já mato esses homens. Seja comigo, esses garrotes, ó. Toma, toma. Oi. Danada. Deixa eu pegar o sangue aí, mano. Olha, mano. Os caras nem precisavam, mano. Os caras nem precisavam, mano. Os caras nem tá precisando de sangue. Pega só pra prejudicar, mano. Os caras assim, mano. Olha, mano. Bicho ruim, mano. Um bicho ruim. Sabe aí, você vai morrer, mano. Eu não vou morrer, não. Se morrer, não pode ressuscitar, hein. Amor. Não, mano. Não, vocês vão me zoar depois, cara. Na edição. É, claro. Já falei no vídeo. Quem morrer vai ser aloprado. Ah, que guerreiro. Ainda vou pra cima, mano. Nem os morrer, não os morrer. Sou bundão, não, mano. Sou bundão ali, não, mano. Os caras ficam fugindo aí, mano. Vai pra cima, mano. Nem os morrer. Aí, pronto. Bora. Eu não couro ainda mesmo. Morrendo, cara. Tá indo bem, mano. Caralho. Pior que o Oliver, ele pegou HP, né? O moleque não tomou dano. Não tomou dano, ele ainda pega o meu bagulho, mano. Também ele tá atrás. Ele nem tá batendo direito, mano. Bicho é... Deixa eu pegar o sangue aí, mano. Oh, oi. Olha, mano. O cara nem precisava, mano. Olha, velho. Pegou HP, né? Deixa eu pegar o sangue aí, mano. Olha, mano. O cara nem precisava. Tá se escondendo. Bora, hein. Bora, hein. Deixa eu pegar o sangue aí, mano. Cadê ele? Aí, o Oliver, ele, coração. O que é esse maluco? Aí, o cara, eu mando tirando. Calma, mano. Vai pro inferno, mano. Deixa eu pegar o sangue, mano. Deixa eu pegar o sangue, mano. Deixa eu recuperar, mano. O especial é pra mim. Pega aí. Beleza? Vambora, vambora. Já tô batendo no... Ah, já tomei aqui a forma. O Ziggy usa um agora. Ah, eu vou matar o boss. Eu quero matar o boss. Posso entrar... Um golpe só, mano. Vai. Aí, ó. Eita, pregador. Acabou com tudo aqui. Ah, ele usou. Tá bom. Tá bom. Calma, calma. Opa. Olha lá, ele usou. Vai matar tudo. Cai de perto um pouco dos bichos, ó. Ele tacou o golpe. Eita. A gente só espera. Volta e mata. Tô usando. Usei. Calma, esquenta não. Que é assim mesmo. Olha o dano que deu. Nossa. Olha o bicho. Eita, porra. 6 mil, mano. Eita. Calpelão. Aí, ó. Mais um salário. Vamos ver o dele, ó. No meio, Oliver. Na porra. Não, não. Vai acabar. Olha. Conseguiu ainda. No final. Vou deixar. Boa. Ah. Matou todo mundo? Todo mundo. Caixa? Olha a missão completa. Eita. Aê, caralho. Aê, caralho. Suspuzão. Arregaçando. Caramba, mano. Eu tô bem no meu celular. Isso é louco. Mano, eu joguei demais, mano. Foi boa. Foi boa. Olha o vinho. Muito bem. Parabéns. Mano. Mas, mano. Só foi duas ali. Já foi quase tudo, mano. Caralho. Os danos... Eu vou ganhar regaça. Os danos monstros. Olha. Belezinha, galera. Analisei a quest que eu precisava. Ganhou três estrelas ainda. Todo mundo ganha igual. Olha só. Eles ganharam o mesmo tanto de... É o mesmo item. É o mesmo item. É o mesmo item pra todo mundo. Caraca, eu não sabia. Olha só. Magulso. É. É diferente. Cada um pega um mundo. Você tem que ver mais o seu... Então, vamos lá. Deixa eu ver se dá mais uma. Espera aí. Caramba, foi um talento mesmo, mano. Talento. Porque eu fugi. No finalzinho ali. Eu dei uma afinada. Não contentei ainda. Mas essa é estratégia. Vai fazer mais um. Vai fazer mais um. Vou mandar lá. Qualquer coisa. O que a gente faz agora? Qual que a gente faz? Faz uma foto aí, mano. Faz uma foto aí, mano. Uma foto. É a última aqui? É. Pra morrer, mano. É, pô. Vamos no ataque suicida aí, mano. Bora. Vamos aqui. Só pra finalizar. Essa é de zoeira. O que a gente tinha que fazer. A gente já foi feita. Vamos fazer a última. A tela mais forte do game, hein. Vamos ver se a gente consegue, né. Vou mandar aqui pro Oliver. Vai todo mundo brincando. Fala o número, cara. Eu não sei o número. 325663. 325663. Mano, olha o Oliver. Ele tá louco aqui mandando raio, mano. É que ele tá... Ele vai aparecer no YouTube, mano. Let's go. Let's go, Regina. Mano. Mano. Esse aqui vai ser desse, hein. Vocês querem o voodil piora? Bora. Mano, pancada. Vai qualquer um. O que é o Oliver lá da página? É o Grimo Joe. Grimo Joe. Grimo Joe. Caralho. Não, nem é o Oliver. É o Olivier e o coraçãozinho, cara. É o Olivier. O Olivier não é aquele cozinheiro gay lá. Francês. É, mas tem problema não. Ó, já que ele pegou o Salaziel Zazzaforo, trocou o Joe Kiora, mano. Mano, eu tô quase querendo trocar ele pro Grimo Joe também, mano. O meu Kiora não tá curando, mas dane-se. Eu vou pra cima. Vai com ele mesmo. Eu não vou tomar dano. É que é missão suicida, tá ligado? Mas é fraco, mas é só o Guilherme. Mas nessa daqui o bolo vai ser monstro. Vai ser certinho. Mas só sabe jogar, mano. Mas não vai de... 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 De item, de... De estratégia. De estratégia, mas... De estratégia foi lindo. O bagulho foi perfeito. Ninguém morreu. Essa daqui eu garanto que alguém vai morrer. Essa vai. Eu vou morrer. É foda. Não dá não, mano. Mano, eu não consigo jogar, ficar fugindo, deixar os outros batendo, não. Eu vou pra cima, mano. Não tô nem... Vai ser angapeno pra não morrer. O homem é um filho. É um perserter. Mas eu não tô nem aí, não, mano. Perserter. Não tem isso. Não, mas é mesmo. Os caras pararam e ficam fugindo, mano. Mano, tem que ajudar. Compre, compre. Você vai até morrer, cara. Não, cara. Eu não gosto de morrer. Bora, hein filho. Ó, deixa comer. Ó, esse aí, ó. Ó a armadilha que tem aí, ó. Ó. É, essa daqui é a armadilha. É, essa daqui é a armadilha. É, essa daqui é a armadilha. É a armadilha. É a armadilha. Aí, ó. Tá começando aí, porra. Fala. Quase morri. Fala. Fala. Quase morri, mano. Sério, agora eu quase morri. Aí, ó. Desconcada, mano. Vai, filho. Ai meu Deus. Só dar umas burbuadas nesse povo aí. Tá, era, mano. Meu. Cadê esse ali? Fala, tô bom. Toma, toma. Toma, toma. Toma. Sentir o poder é a mais feliz que em nós, né? Vai. O bagulho é a mão. Ficinante, cara. Mas é da hora, mano. Esse jogo é bom demais, cara. Tá, mano. O cara não consegue todo mundo. Calma, mas tenta não. Se o cara não se divertir com isso aqui, mano. Ai, ó. Quase tomei. Quase. Ai, ó. Toma. Ainda não, ainda não, hein. Segura o especial. Oxe, nem precisa aqui, mano. Deixa, deixa aqui o Oliver. Ou é Olivier? É Olivier. É Olivier, cara. Chamou o cara de Oliver. É Olivier. Eita, agora, agora. Vai o especial. Deixa eu ir. Já fui, já fui. Você vai morrer? Mano, você tomou dano. Demora, cara. O bagulho não... Se o bagulho não matar, você tá na boca. O bagulho não vai, mano. Vai, mano. Ai, ai. Ele traçou. Toma. 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 Boa, boa. Agora deixa comigo o próximo, hein. Mano. Que você quer mandar. Deixa eu. Deixa o seu pro final. Pega você aí. Pega você aí. Mano, eu não tô. Deixa eu pegar um, então. Não, mano. Deixa eu pegar um. Eu não curo. Você cura. Você tá 100%, cara. Eu tô sem o modo de curar, maldito. Cadê o mal, mano? O Oliver tá sozinho lá na frente. Ele tá apanhando. Ele tá lá na frente, mano. Cheguei, cheguei agora. Vai cortar todo mundo, mano. Vai cortar todo mundo, mano. Cheguei, mano. Esse é especial já ora, mano. Esse é moço. Esse é moço. Olha que louco. Vamos ver. Bora, bora, bora. Boa, pancada, pancada. Caiu todo mundo. Joguei todo mundo. Caraca. Mano, a gente tá arregaçando. Esse não morreu agora. Acho que não morre mais não, mano. Não morre mais não. Caralho. Solta o especial. Solta agora, mano. Solta agora, mano. Ah, não soltou. Caraca, ele me soltando o boss. Ele é o melhor, mano. O Olivier nada. Seu burro. Seu burro. Seu burro. Seu burro. É, mano. Caralho. O Boguchinho tá travando aqui, ó. O pior especial dele é o... Mano, eu vou... Não matou todo mundo. Não matou todo mundo. Uau. Vem bem. Viu cheio. Aqui, ó. Volpe. Explosão. Caraca, essa explosão chega a travou. É, mano. Olha isso. Ah, beleza. Mano, eu queria ter se... Deixa ele pegar os especial. Não basta nada agora não no boss. Cara, é que... Olha, eu vou pegar o sangue aqui do lado pra você. Pede pegar, mano. Meu encheu. Meu encheu 100%, moleque. Quem tá fudindo. Pede o especial aí, mano. Vai, Oliver. Vocês estão uns vampião por sangue também. Mano, é que nóis é ruim, mano. Ó, vou tacar, hein. Vou tacar o meu. Só o do especial aí, mano. Soltei aí, mano. Mano, esse especial é lindo demais, velho. Só que ele tá meio feinho aí, mano. Ele tem cabeçudo, né, mano? É, mano. Tá com a cabeça bem parecendo... Porra, travou tudo. Vai aí, cara. Caralho. Caralho, limpei a sala. Cadê os boss? Aí, ó, no fundo, ó. Tá atrás do Oliver. Aê, moleque. Aê, Oliver. Não, eu vou chamar de Oliver. É o Oliver, né? É o Oliver. É o Oliver. O teste de idilidade, caralho. É mesmo, velho. É o Oliver do clube das mulheres. Caralho. 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 Mano, os caras tão foda. Toma. 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 Aqui, ó. Pancada no Tiora aqui, seu bunda. É isso, mano? É isso, mano? Aê, galera. Caralho. 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 Vai morrer. Morreu. Eita, porra. Ai, ai. Tô querendo bater no Oliver. Ai, ai. Tô bem. Toma. Matei. Nunca foi. Nunca foi. Eita, ó o perigo. Olha, ele comeu ali. Caralho. Vai, vai, vai. Pancada, mano. É um homem, mano. Deixa comigo. Caralho. Morreu, morreu. Eu fui pro lado. Os caras mataram sem mim, tá? Ah, não. Essa foi. Mano. Essa foi foda demais, mano. Essa foi foda demais, mano. Esse cara é foda demais. Esse cara é louco, mano. É nóis. Quer bater? Me pega aqui de novo. Aê, galera. Aê, caralho. Pega, mano. É isso aí, galera. Acho que tá bom, né? Por hoje. Chega. A gente fez, mano, a tela mais forte. Olha o tanto de experiência que dá esse co-op. O personagem. Não. E item, galera. Esse co-op. Olha, até item duas estrelas. Pois é. Mal, mano. Co-op é uma das melhores fases. Coisa linda de Deus. Coisa linda de Deus. Fase pra se fazer. Porque dá tudo. Vale muito a pena. E você se diverte. Porque o bagulho é animal, mano. Exato. Falou tudo, mano. Sensação, mano. Acho que é isso, galera. Por hoje é só, então. Eu acho que... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que nós adoramos, né? Eu gostei. Vou jogar mais, mano. Vou jogar mais, gente. Vai parar e vamos ficar jogando. Ficar jogando. Ficar jogando, mano. Ficar jogando. Aqui em casa. E eu vou pagar pizza pros caras. Ah, é isso. Paga meu cachê, caralho. Valeu, galera. Até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau, hein? Valeu. Não, é que eu falei isso. Foi da mão. Realmente útil. Olha aí. Vai, dá o seu melhor golpe aí, cara. Sem as mãos pra você. Quem fez nada, né? O Jonathan, nem sei se é Jonathan mesmo que fala o seu nome. Não matou, nem deixou meu Stark atirar nele direito. Falei. Completinho, né? Na parte 1 normal. VAMOS. 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 VAMOS! 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 VAI! VAMOS!